No ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Boa tarde, ouvintes. Começa agora mais um No Ritmo da Lombada. Eu sou Lívia Araújo e no programa de hoje voltamos ao século XVIII, com Jane Austen e sua obra. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes. Embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos, uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho relaciona-se mais com a opinião que temos de nós mesmos e a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Você acabou de ouvir um trecho de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Com diálogos afiados, críticas inteligentes e uma boa dose de ironia, a escritora Jane Austen conquistou seu espaço na literatura mundial. Jane nasceu em 1775 e cresceu em meio à riqueza e à religiosidade da zona rural inglesa, em Hampshire. Filha do reverendo George Austen, era a segunda mulher dentre sete irmãos. Sua irmã, Cassandra, foi sua companheira quando mandadas para um internato ainda pequenas. Ao voltar, Jane Austen finalmente obteve permissão para acessar a biblioteca da família. Aos 19 anos, Austen escreveu seu primeiro livro, Lady Susan. Em 1797, seus romances mais famosos, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, já estavam prontos. No entanto, foram rejeitados durante as primeiras buscas por um editor. Apenas em 1811 é que Razão e Sensibilidade foi publicado, sob o pseudônimo de Uma Senhora. Orgulho e Preconceito foi lançado em 1813 e se mantém como o livro mais popular da autora. O romance vai além de retratar as relações sociais e atividades da época, pois penetram os preconceitos, aparências e convenções interioranas da Inglaterra. Na história, Elizabeth Bennet é a segunda de cinco filhas, nenhuma delas casada, o que sua mãe considera um absurdo. A personagem conhece o Sr. Darcy, com quem antipatiza logo de cara. Mesmo com uma má impressão, Darcy acaba se apaixonando por Elizabeth. A partir daí, o livro mostra a evolução do relacionamento entre eles e das pessoas que os rodeiam, mostrando também a sociedade do final do século XVIII. Para dar o tom ao programa de hoje, ouça agora a música In My Vans, de Andrew Bell. 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 Oh, I can't Everything is dark It's more than you can take A CIDADE NO BRASIL 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 E eu acho que esse sarcasmo cabe muito dentro de todo esse contexto Ela faz esse sarcasmo com pessoas inesperadas, com o pai da Elizabeth, que é o tempo todo sarcástico Que pra época era muito diferente isso, porque um pai era aquele cara autoritário, que estava acima de todo mundo, que você tinha que respeitar E ela quebra isso o tempo todo Então é muito interessante, cabe muito dentro do contexto Acho isso muito legal nela E o que você diria para as pessoas que falam que todo gênero romance tem aquela pegada bobinha, que vai falar só de amor Que a gente vê que na Jane Austen não tem nada disso, né? Exatamente Eu acho que elas não conhecem Jane Austen em primeiro lugar Você começa a ler e você vê que isso é completamente diferente A gente entende que ela está dizendo pra gente Olha, não existia romance como vocês pensam que é o romance de época Não existia essa coisa de Ai, vou casar porque eu sou apaixonada Porque eu amo fulano de tal Não, o casamento da época era um casamento arranjado Era um casamento para as filhas não ficarem pobres Porque elas não tinham direito a nada Ela mostra o oposto disso Ela mostra assim Vamos ter poder, vamos ter direito à escolha Vamos ser mulheres que escolhemos o que queremos É mais um ensinamento de como nós devemos ser Nós devemos escolher as nossas próprias Devemos ter as nossas próprias escolhas Acima de Ai, vou falar sobre um romance, sobre um casal que se apaixona Então, eu acho que a pegada principal do livro dela é esse E não só um casalzinho E mesmo ali nesse casalzinho, a gente percebe uma personagem maravilhosa Super forte Super cheia de facetas Além de muito forte, a gente consegue identificar muito com ela A Elizabeth, especialmente depois do filme Que ela foi interpretada pela Kirk Knightley Então, todo mundo apaixona pela Lizzie Eu gosto muito desse personagem Porque, a princípio, ela é uma personagem mediana Ela não é a filha mais bonita Ela não é a filha mais feia Ela não é a filha mais intelectual Nem a menos Ela é mediana ali, entre as quatro irmãs E a gente espera pouca coisa dela A gente pensa no início do livro que a história é sobre a irmã dela A Jane E, na verdade, não A gente percebe nela que ela é intelectual Mas ela não é arrogante Ela é bonita, mas ela não se vangloria disso Ela quer fazer o que ela pensa que é certo Independente de estar escuro E ela tem que atravessar uma floresta Para poder ajudar a irmã dela Ou se ela vai casar Se ela tem que casar com o cara Que é só porque ele vai herdar tudo que é dela Ela prefere não casar Porque ela não ama ele Então, ela quebra toda essa perspectiva Assim, de que Ah, é uma menininha normal Que vai seguir o caminho Que a sociedade diz E ela quebra isso Ela fala Eu quero ser da forma como eu sou Eu quero casar por amor Eu quero ajudar minha irmã A casar com o cara que ela ama Se eu tiver que atravessar a floresta A noite eu vou atravessar Eu sou mulher e daí Então, eu acho isso muito legal Da Jane Austen E como você acha que a gente pode trazer Um pouco assim Dessas críticas Para o nosso contexto? Eu acho que hoje A gente já conquistou muita coisa Assim, no sentido da mulher Na sociedade Mas eu acho que ainda tem muito A gente parar para pensar No que que a sociedade Ainda impõe muito para a gente No que que a sociedade ainda Fala para a gente O que é certo O que é errado O que a gente pode ou não fazer E a Jane Austen Ela pontua isso o tempo todo Você tem que ser o que você é O que você quer ser Seja para mulher Seja para homem Seja para homossexual Heterossexual Quem é Quem quer que seja Tem que ser como Como ele quer ser E as outras obras da escritora? Ai, eu sou apaixonada Com todas as obras Eu já li todos os livros Já vi todas as séries Já vi todos os filmes Tudo que tem Eu já Assim, tento cercar Mas Eu gosto muito De De um livro específico Que é Razão e Sensibilidade Que também Para mim Equipara muito Com Com Orgulho e Preconceito Que fala sobre Essas duas Visões diferentes De uma mulher Porque a gente pensa assim A mulher é tão emotiva Tão amável E pensa em tudo Assim Com a emoção Né? E ela Traz dois personagens Que Um É totalmente sensibilidade E o outro Que é totalmente razão E femininos Então são duas heroínas Que contrapõem Essa Essa ideia Da mulher E a gente Pode sim ser Ser razão Como a gente pode sim Ser sentimento E eu acho Eu gosto muito disso Nesse livro também E tem todo aquele romance Também que a gente espera Do romance de época Eu gosto de todos os livros Se você deixar Eu vou ficar falando de todos Mas o que eu mais gosto Além de Orgulho e Preconceito É razão e sensibilidade Então Para quem vai querer ler Depois de Orgulho e Preconceito Com certeza Razão e sensibilidade E por fim Qual música que você quer ouvir? Bom Eu gosto muito De uma das músicas Que toca no filme Que é a Down Que é uma música Super clássica Levinha E eu acho ela muito A cara do filme Assim De todo o contexto Que ele coloca A história Então Pode ser ela Ok Muito obrigada Pela participação Continue ligada aí No ritmo da lombada Conheça você também Os livros de Jane Austen Aqui na biblioteca universitária Você pode ler diversas obras Em português Ou inglês Acesse o nosso catálogo online Em bu.ufmg.br E descubra onde encontrar Orgulho e Preconceito Razão e sensibilidade Ema E muitas outras Termina aqui mais um No ritmo da lombada Literatura Melodia e Afeto Fique agora com a música Pedida por Rafaela Obrigada pela companhia E até semana que vem Eu sou Lívia Araújo E produzi esse programa Sob a coordenação Da jornalista Carla Pedrosa Que você precisa de cura A Bofaela Que você precisa de cura Que você precisa de cura A Bofaela Raújo Ou seja Que você precisa A Bofaela Espero também Que você precisaら Ou seja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto